Uhuuu Uhuuu Agora vai Trina com garufa Tinha a bala de bota A trina do Sandrezinho Falei que faz trina de garufa Nossa senhora, você tá doido Aqui tá cheio de água Porra Porra Coff Falei 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 Quem é piloto Vamo lá Você lembra daquele dia aqui que eu fui tentar pular? Aham! O vídeo eu apaguei mesmo Pagou não, você errou aí Não, eu ia postar mesmo, eu só gostei Eu fiquei doido pra postar Não é só as outras você caindo ali Sem roupa assim Isso aí que dá visualização E agora eu venho aqui, tá respirando? Eu não ia assistir a roupa de filha Eu nem coloquei a calça aqui Olha o tamanho da escupida Já repassa aqui cinquenta anos Hoje que eu reparei Mas eu chegando na parte foda desse vídeo Não dá nada A porra Vai descer agora Tem que subir e ver praia, né? Ai Não abate meu penado Tem que dar com o penado mesmo Segura hein Bruno, tá chegando Que susto, velho A porra é até que exome É, Bruno? Que susto segura hein Bruno Posso ir Aaaaaah, que porra é louca, caralho Sem tirar o pé do chão Quase viu velho Quase viu velho Tá limando na frente velho É longe A primeira vez é que eu vou entrar na carreira É essa velho Que piloto vai Deixa no trisão A galera vira mano Que piloto vai E não dá nem fazer Não dá nem fazer Achei 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 Agora apertou Vê lá Não dá pra acelerar lá não Agora a boca secou, viu? A minha tá de boa Agora estou Olha lá, olha Tá chegando Olha o galpão A trilha ainda não começou, galera Agora vai ficar boa Agora não As pernas devem estar no talo, tá, minha? É a hora que eu estou sentindo só o pneu, tá? Boa Agora vai Agora vai Tem uma cara pagada, não sabe? Estou de quinta já, velho Eu falei, vou passar uma pra cima Porque eu devo ficar mais de abaixo Cadê mais? Tem mais coisa não Olha, que doideira, velho Tem cheio de bus aqui, velho Não quero passar, velho É doido, velho Vai, uau Não tem jeito É, talvez cheio de bolsa ainda Subir assim, vai dar um trilha ou bom? Vai, trilha Então os caras, fala só, veja, né? Esse cara era muito, tá? Ele sai E se a acelera vai vir caminhão Estou abrindo a acelera Uuuuh Estou comendo a porteira Não dá nada a ver, não Não dá nada a ver, não Não dá nada a ver Olha que tem um filho de aranha por aqui Filho de aranha Você vê que eu estou gravando a caramba nessa moto aqui Eu levei ela com tudo, velho Olha o castanho feio aqui, velho Nossa, velho Ai Mas tem um pedaço de pau no meu dedo, velho Um pedaço de pau no meu dedo Olha aqui Você é louco, menino Olha aqui Olha aqui Olha aqui Isso não tem Olha aqui Acelera, meu Olha aqui Mas você está cheio de pedaço de pau devagar Devagar, você está cheio de pedaço de pau Agarra na roda, você está voltando, não? Não sei como é que matou o meu dedo Está até ali, pode? Vem frear, hein? Vem frear, você está cheio de pedaço de pedaço de pedaço? É, ué Aqui sai que não é para fazer também? Não Pegar a trilha que sai do PESPAC, do PESPAC vai lá no cerco Não pode ver Não, ué Não Hã? Nós temos que ir direta agora e faltar, ué Na volta não é fácil fazer o PESPAC? Se eu não tivesse fechado aqui Não 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 Eu vou ficar enganando Vai dar 13, vamos ver Pô, passa o trator aqui Caralho Pô, vê que é pé beste, pô Tá trilheiro igual a nova Ó o trator subiu que nem lá Subiu na alta, pô Vai Pô, vocês não escutam o barulho da moto? Eu não escuto o trator não Tem que refutar o acelerador Tá me focando demais, é igual a sua Tá me focando demais, é igual a sua Bato a mão na lente Bato a mão na lente Bato a mão na lente Achei que você ia cair do bicho O bicho tá parado? O bicho tá parado? Como assim? Tá filmando ou não? Tá filmando Achei que você ia cair do bicho na lente Aí eu passei pra ele embaixo Achei que você ia cair do bicho na lente Achei que você ia cair do bicho na lente Achei que você ia cair do bicho na lente Achei que você ia cair da lente Achei que você ia cair do bicho na lente Achei que você ia cair do bicho na lente Eu tinha acabado en зал Papai! Tá louca, gato! Quem que deixou eu fazer isso aqui, velho? Tomar no cu, entro. Não pode entrar lá, mano. Vocês acharam que eu tenho medo? A gente já sabe que essa porra é louça. A rama tinha caído lá, que é porra? Eu lembro que ia dar tornado. A minha água, a minha água! Ahooo! Pensee, ena! Ei, eu tenho que ser homem, ena! Aboa, ena, aboa! 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 Puxa a manorada, o que eu estou com a manorada? Não é, não é, não é! Não é, não é! É bem triste, e a raizinha aqui! Certo, certo, certo! Certo, certo, certo! Uhuuu! Certo! 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 . . . . . . . . Aqui não é logo mesmo! Aqui não é logo mesmo! Aqui não é logo na hora de velocidade! Porra, nós ainda é impriso de me ter passado! Não, da terra! Uuuu! Ah, dava pra entrar no... Chega, amor! Olha onde eles trincolam! Ah, é aqui! Vem, tem que era o de cá, ó! É, fechado! Ah, coitado! Coitado! Ah, coitado! Vai lá então! Fechado do céu! Duvida que eu mais duvida aqui! Não, eu também duvida! Irmãozinho! Mostra! Vai lá, hein! O dia que eu vi que tava... O dia que eu vi que tava menor! Tava menor! Tomou fermento, viado! Cresceu! Que é isso? Aquilo que o finalzinho subiu? Foi ele que subiu ali? Hã? A Lia, foi ele? Foi! Subiu! Segura você! Eu ia filmar, mas tinha até esquecido! Ah, pior! Já dá! Não, aí dá! Aí dá, ui! Deixa eu olhar se não tem nada, nem sim! É... Tu vê! Deixa eu ver! Bota a Lia! Tem nada não! Pera aí, ó! Tem nada não! Tem nada não! Tem nada não! Tem nada não! Tchau! Eu vi você é cabuloso! Espera aí! Mas eu te ando! Vai lá! Eu vou com medo já! Ah, para! É muito em pé! É da roda mesmo! Não dá nada! Espera aí, deixa eu começar um novo vídeo aqui!